Então pessoal, é o seguinte, se o seu termostato do seu forno fica desarmando toda hora, pode ser que algum contato do relé tenha amassado na entrega da encomenda para sua casa, alguma coisa assim. O que acontece? Você consegue regular o seu termostato através desse ferrinho aqui em cima, tá vendo? Aqui tem a base e tem esse ferrinho aqui em cima. Se você pegar aqui um alicate de bico e dobrar ele para cima, como eu estou fazendo aqui, está indo para cima, vocês reparem que ele vai selar o contato e vai ficar mais difícil de desarmar. É uma maneira de você conseguir fazer com que sua resistência aqueça mais. Se ela não está chegando na temperatura ideal, pode ser que a corrente da sua resistência esteja alterada. É bom você medir sua resistência com multímetro para ver se ela não está danificada. Você fazendo isso, o termostato fica desarmado. Aqui ele vai dar uma temperatura mais ou menos entre 60 e 230 graus, dependendo da sua resistência, depende da resistência do seu forno, tá bom? Aqui eu consegui fazer com que ele desarmasse, mas quanto mais você colocar para cima, assim ó, dessa forma, ó, como eu estou fazendo, ajusta aqui para não ficar torto, mais temperatura ele vai dar, entendeu? Então, eu espero que essa dica tenha ajudado você de alguma forma. Se gostou, deixa o like e se inscreve no canal.